É, mas está ali o meu dede? Está escondida para não me ver Pois está Está ali o meu dede Qual é o número? Já vejo, mas está ali o meu dede Aqui Já vejo, mas está ali o meu dede O meu dede O meu dede É isso? Não gostou muito. Vamos avalar aí. Vamos lá. Desculpe. Desculpe. Para que lá fui. Estou a vir. Estou a fazer isso para vocês verem. Ah, é o 56. Ok.